Eu só queria fazer um adendo a isso que você mencionou aí, porque no Brasil já tem alguns aí, até de várias áreas, fazendo um movimento de apoio ao Hamas no Brasil. Não sei como, mas tem. Não sei como, no sentido assim, com que mentalidade. Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil a mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. Eu só queria fazer um adendo a isso que você mencionou aí, porque no Brasil já tem alguns aí, até de várias áreas, fazendo um movimento de apoio ao Hamas no Brasil. Não sei como, mas tem. Não sei como, no sentido assim, com que mentalidade. Mas pessoas ligadas à política, à mídia, já estão na internet aí. Apoio ao Hamas, porque Israel é terrorista, o Hamas está se protegendo. Tem influências dizendo que todo esse ataque foi apenas uma proteção dos palestinos. Deixe-me apenas acrescentar uma coisa. O Hamas é sunita, nós vamos explicar tudo isso. O que é sunita, o que é xiita, de onde que vem. E eles não querem criar uma Palestina para os palestinos. Por que eu digo isso? Porque 7% dos palestinos são cristãos. E não querem um lugar onde 7% da população cristã possa ter a sua liberdade de culto. Então você aí, que é cristão e está achando que é uma coisa boa e não sei o quê, vamos pegar a minoria que está lutando contra os opressores, lembre que 7% dos cristãos palestinos também sofrem nas mãos de um governo que tenha esse tipo de fala como sua propaganda, como seu estilo de governança. E lembrando que Palestina não é só Hamas, você tem o Fatah ali também. Não vamos esquecer de um nome que para os palestinos é um herói e certamente não subscreveria o que está acontecendo, que é Yasser Arafat. Tá certo? Lembra que houve uma guerra do Fatah contra o Hamas. Recentemente, foi em 2006, se eu não me engano, ou 2003. Agora, recentemente, nos anos 2000, houve uma guerra na Palestina do Fatah contra o Hamas. Ou seja, eles também matam palestinos, se preciso for, para poder impor a sua política. Então, qualquer política que exija o genocídio do meu oponente, ela por si só já me deu as razões que eu preciso para não apoiá-la. Pois é, o objetivo para o Hamas é mais importante matar israelenses do que proteger a população palestina. E por isso a gente vê quantos palestinos foram mortos pelo Hamas nos últimos... A gente pode falar aí desde 2006, realmente, que o Hamas ganhou força na faixa de Gaza. Eles mataram milhares de palestinos. Alguns, de maneira bem direta, quer dizer, palestinos que não apoiavam o Hamas, ou palestinos que eram opositores políticos, por exemplo, palestinos que apoiavam o Fatah e não o Hamas, foram mortos, foram atirados de edifício. Por isso, palestinos que não concordavam com a ideologia do Hamas, por serem ou muçulmanos laicos, ou serem cristãos, ou terem outra orientação sexual. Quer dizer, a gente vê o quanto da população palestina foi morta pelo Hamas, propositalmente. Também, o Hamas, quando luta contra Israel, em conflitos dentro da faixa de Gaza, eles usam a própria população civil deles como escudos humanos. Uma das coisas que é sabida já há muitos anos, o maior QG do Hamas, desse grupo terrorista, fica nos subterrâneos do maior hospital de Gaza. Porque, para eles, no melhor dos casos, Israel decide bombardear o Hamas, e Israel vai matar centenas, talvez milhares de pessoas inocentes, que é um hospital enorme. Ou, em outro caso, Israel não vai atacar e o Hamas está protegido por estar dentro desse hospital. Então, muitas vezes, eles usam escudos humanos palestinos, e aconteceu já, de parte, esses escudos humanos, por erros do Estado de Israel, do Exército de Israel, acabaram falecendo. E também, quando eles lançam mísseis contra Israel pessoal, muitos desses mísseis são mísseis fabricados dentro da própria faixa de Gaza, não são mísseis com mira precisa. Eles, mais ou menos, veem, olha, essa geração de Israel, e eles lançam o míssel, principalmente os mísseis de curto alcance, que são os que caem na zona próxima da faixa de Gaza, que são a maioria dos lançados. Esses mísseis, com o vento, eles podem ser desviados. E, eu não sei os números desse conflito, mas do conflito anterior que houve, 10% dos mísseis lançados pelo Hamas contra Israel caíram dentro da própria faixa de Gaza. 10%! Quer dizer, a pessoa do Hamas que está lançando o míssel, ele sabe que tem 90% de chance de matar a população israelense, 10% de cair dentro da própria faixa de Gaza, ele ainda assim está disposto. Ele assumiu isso. Porque, no melhor dos casos, atinge Israel, pode fazer danos físicos ou humanos dentro de Israel, e se matar palestinos também aumenta o sofrimento do povo palestino, e aumenta também a indignação do mundo, porque o mundo está indignado com o sofrimento palestino. As imagens que aparecem em boa parte da mídia são imagens realmente que mostram o sofrimento palestino, e eu concordo que boa parte da população palestina de Gaza sofre, mas o que muitas vezes não é contado, que eles sofrem pelas mãos do Hamas. O Hamas lança mísseis dentro da faixa de Gaza. Então, que ética, que moral, que valores tem essas pessoas dispostas a matar a própria população deles, inclusive crianças, simplesmente para matar israelenses, talvez conseguir matar israelenses. Então, realmente, é uma coisa que é inacreditável de a gente ver. Em 2023, a gente acha que o mundo já deveria estar longe disso, mas, ao contrário, o governo do Hamas está disposto a matar a sua própria população, simplesmente com o objetivo de, como a gente viu o estatuto, de fazer a ira de Alá cair sobre judeus e cristãos. Bom, vamos tentar ver se na história a gente consegue colocar vários elementos que eu e a Aline colocamos aqui, dentro, assim, de um... como se fosse um guarda-roupa organizado, onde você tem as roupas de uma cor, de outras, porque, assim, soltos, vocês podem não estar entendendo. Vou retomar um pouquinho a história, daqui a pouco eu vou mostrar alguns mapas, e eu e a Aline vamos explicando isso aqui para vocês. Jerusalém foi várias vezes destruída na história. Eu não vou afirmar com certeza absoluta, mas com quase certeza, que nenhuma cidade de todo o planeta Terra foi tanto destruída e reconstruída várias vezes na história, mais do que Jerusalém. Nem a Babilônia, nem a Atenas, nem o Cairo, nem a Roma, nenhuma cidade foi tantas vezes destruída e reconstruída. Tantas vezes destruída e reconstruída. E, falando da história de Israel de uma maneira mais específica, nós tínhamos as duas grandes destruições de Jerusalém, que foram em 587 a.C., alguns colocam 586, a outra foi no ano 70 d.C., da Era Comum, que é quando você tem a destruição do primeiro templo, por Nabucodonosor, e a destruição do segundo templo, pelo general Tito e Vespasiano. Esta segunda destruição, do ano 70, foi da Guerra Judaica, que começou de 66 a 70. Quando Jerusalém teve o seu templo destruído, aquilo ali ficou mais ou menos abandonado. Os judeus nunca deixaram de morar na terra de Israel, Haaretz Israel, como eles dizem. Sempre teve porções de judeus ali, mas uma grande parte dos judeus morava na chamada diáspora. Diáspora é uma palavra grega, que significa, literalmente, semente lançada. Diáspora significa semente lançada. E os judeus incorporaram, especialmente os judeus de fala grega, essa palavra diáspora para se referir à grande parte da população judaica que já não vivia mais em Israel. Porque quando você teve três grandes deportações dos judeus, se eu posso falar, estou falando dos judeus de maneira genérica, mas a primeira deveria ser mais correto falar dos israelitas, quando os assírios transportaram as tribos do norte de Israel e queriam misturar os que ficaram com outras tribos, tirando ali o norte de Israel. Nessa época, com o sumiço das doze tribos, só ficaram as duas tribos do sul, Benjamin, Judá e uma partezinha da tribo de Manassés. Como só sobraram a tribo de Benjamin e Judá, quando Nabucodonosor vem atacar os israelitas, já não era mais correto falar israelitas, eram mais judeus, porque a maior parte que sobrou foi da tribo de Judá. É por isso que até a época dos assírios, você falava mais israelitas. E você perguntaria se é um ser israelita de que tribo? Ah, eu sou da tribo de Efraim, eu sou da tribo de Jessé, eu sou da tribo de Dan. Ah, que legal. Depois dos assírios, quando a maior parte das tribos foram exterminadas, sobrou majoritariamente a tribo de Judá, então, indistintamente, eles foram chamados de judeus, já não tendo mais essa preocupação de que tribo você seria. Por isso que na época de Jesus, você tem mais judeus, 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 judá. O único que tem a sua tribo mencionada é Paulo, que ele fala, eu sou da tribo de Benjamin, mas era uma coisa mais assim, muito específica, porque na maioria, 99% se diziam judeus, como até hoje, até hoje. Mas essa palavra ainda vai sofrer uma semântica posterior. Depois dessa destruição do ano 70, no ano 132, houve outra destruição ali de Jerusalém. houve uma revolta por um judeu chamado Bar Corba, e ele levou um grande exército de pessoas para atacar Roma, e o imperador Adriano, entre 132 a 135 de nossa era, ele sufocou essa revolta, e resolveu rebatizar, aí Jerusalém já se chamava Elia Capitolina, um nome pagão, não era mais Jerusalém, ele é Capitolina, os romanos tomaram conta, colocaram um templo pagão em Jerusalém, expropriaram os judeus, e a região ficou oficialmente chamada de Síria-Palestina, um nome que os romanos usaram para se referir àquela região. E o nome Palestina, tem um trocadilho interessante aqui, a Lini sabe disso melhor do que eu, na língua hebraica, que é uma língua alfabética, ou a letra P e a letra B, são a mesma letra, só vai diferenciar se você colocar um pontinho dentro, a gente chama de Dagash, ou tirar esse ponto. Então, por exemplo, é como se a gente falasse em português farmácia, você pode escrever farmácia com F, ou farmácia com PH, no português antigo, estão vendo a semelhança entre P e D? Então, Palestina seria um trocadilho com Filistina, a terra dos filisteus. E depois disso eu vou dar um resumão, eu vou passar a palavra para a Lini também comentar um pouco sobre isso, aí a terra dos judeus, que é a terra de Israel, agora chamada Síria-Palestina, ela deixou de ser um país, e se tornou um território, cada hora ocupado por um grupo diferente. Vieram os persas na guerra e tentaram ocupar ali, depois na época bizantina com Constantino, a igreja católica tomou conta da região, depois os egípcios tomaram conta da região, depois os sírios tomaram conta, aí você vai ter no sexto século já o início do islamismo, então alguns desses grupos que tomaram conta ali tinham se convertido ao islã, mas não era um país, era um território ocupado, sempre foi um território ocupado por outro povo, nunca foi um país. Aí começou o revezamento no poder, vinham os cruzados, que queriam reconquistar Jerusalém para a peregrinação dos cristãos, e vinham os muçulmanos e queriam manter Jerusalém para a peregrinação de muçulmanos. Para os muçulmanos, a importância de Jerusalém vem de uma tradição, que ali foi o lugar onde Allah ascendeu ao céu e recebeu as cinco orações do islã, mas isso não está no Alcorão, isso é uma tradição posterior, aliás, o nome Jerusalém nem aparece ali. E depois desse revezamento, cristãos muçulmanos, cristãos muçulmanos, cruzadas islâmicos, Salahadine e tudo mais, chega em 1517 a conquista dos otomanos. Esses foram o povo que mais tempo ficou dono da região de Israel. Os turco-otomanos ou otomanos, eles comandaram Israel desde 1517 até 1917. E durante todo esse período, não foi só Israel que foi ocupada. Os muçulmanos também ocuparam Egito, Síria, Jordânia, parte da Arábia Saudita, Líbano, a própria Grécia, Turquia atual. Todos esses países aí fizeram parte do Império Turco-Otomano. Quando, no início do século XX, em 1917 até 1920, 23, houve a queda do poder do Sul, sultões otomanos, e vem a Tartuc, e cria a República Turca, que é a atual Turquia, a Turquia não tinha mais condição de manter aqueles lugares ocupados. Então, começou a devolver esses lugares. Quem entra, então, para tomar conta da região de Israel? O mandato britânico. E foram burocratas que começaram a desenhar ali, no início do século XX, os países do Oriente Médio. Tá certo? E nesse aspecto, eu só vou interromper aqui, depois eu mostro com mapas essa nova etapa, mas eu quero dar a palavra para a Aline, que eu dei um resumão aqui, até o início ali do mandato britânico, para vocês entenderem que não houve essa história que havia um país chamado Palestina, e Israel chegou e ocupou esse país e expulsou. Isso não é verdade do ponto de vista histórico. Tá certo? Eu ainda não entrei na criação do Estado de Israel. Estou antes, estou em 1920, ali, onde estava aquela discussão. A quem pertence o Oriente Médio? E para dar a palavra para a Aline, só vou colocar uma pulgazinha aqui. Lembra que nessa época já havia o motor automotivo e havia muito interesse de países europeus sobre aquele pedacinho de mundo que concentra a maior quantidade de petróleo do planeta. Tá certo? Só para você entender isso. Então havia interesse da França, da Inglaterra, dos países ali em ter aquele lugar para si ou tendo outro administrando, mas que fosse vassalo de alguma monarquia, de algum poder europeu. Aline, não sei se você quer corrigir ou comentar ou acrescentar alguma coisa nisso aí. Não, está tudo super correto o que você falou. E você estava falando do petróleo do Oriente Médio e eu acho essa história um pouco, não de uma engraçada, mas um pouco, porque os britânicos, quando eles conquistam boa parte do Oriente Médio, eles não conquistam com objetivos altruístas. Eles conquistam o Oriente Médio com o objetivo de extrair aqui das riquezas do Oriente Médio. O principal delas é o petróleo. E por isso também os britânicos conquistam Israel, não pelo seu valor histórico religioso, e sim pelo valor que eles imaginavam que teria de petróleo aqui. Eles vão passar 30 anos em Israel, pessoal, eles vão escavar Israel do norte a sul, vão cavar buraco, vão investir uma grana para pegar o petróleo de Israel, para depois de 30 anos descobrir que Israel não tem petróleo. Quando a gente fala da briga do Oriente Médio, realmente muitos países brigam por causa do petróleo, por causa de riquezas físicas. A questão de Israel é uma questão histórica, religiosa, cultural, mas Israel, onde as suas riquezas são históricas e não o petróleo. E justamente, eu acho que foi esse um dos motivos que os britânicos, entre aspas, abriram mão de Israel. Mas daí eu já vou me adiantar um pouquinho na tua história, Rodrigo. Tu quer antes mostrar os mapas e depois... Quer, vamos mostrar os mapas aqui? A Laura vai colocar os mapas para a gente aqui, olha. Isso aqui é o primeiro mapa da área. Ainda usava o nome Palestina porque era o nome usual desde a época dos romanos, gente, tá bom? Não é um país, não. Aí criaram o Estado Árabe que estava sob proteção do mandato britânico. E é interessante dizer que aí você vê a faixa justamente vermelha ainda estavam desenhando os países que fariam parte do Oriente Médio. Então você tem, por exemplo, a parte azul lá em cima e a parte verde são os Estados Árabes sob proteção da França. Tanto é que a parte verde vai virar o Líbano. O Líbano até hoje tem muita influência francesa. E repito, todo esse desenho do Oriente Médio aí foi feito em cima de mesa de escritório com vários parlamentares europeus decidindo isso aqui. Inclusive, pode passar o próximo aqui. Meu bem, tem outro mapa. Esse mapa aqui me chamou muito a atenção. Isso aí seria o mandato chamado Mandato Palestino de San Remo na conferência de 1920 a 1922. Me chama a atenção algumas coisas aí. Como vocês podem ver, a proposta dessa conferência de 1922 aí para o chamado Estado do Mandato Palestino pegaria países que hoje são independentes. Olha, veja bem, uma boa parte da Síria pertenceria ao Estado Palestino. A Jordânia nem aparece contemplada aí. A Jordânia nem aparece contemplada aí. E aqui eu tenho que revelar para vocês duas coisas importantes para vocês entenderem. nessa época já havia um pedido dos judeus para ter a terra de Israel. Você tem Hetzel que era o criador do Estado judeu. Havia o movimento sionita que depois desse movimento sionita alguns dizem sionista, né? Esse movimento depois ele vai vai sofrer uma modificação. Mas lá atrás o início do movimento sionita era o sonho de um Estado judeu. Com Hetzel como falei com vocês um dos pioneiros isso, ele até escreveu o Estado judeu. Então eles pediram na época não era a ONU era a Liga das Perdão, Liga das Nações Unidas que dessem um Estado para os judeus. Porque já havia acontecido a Primeira Guerra Mundial e muitos países da Europa estavam enfraquecidos. Aí que vem a jogada. Eles não tinham mais os países europeus depois da Primeira Guerra que terminou começou em 1914 eles não tinham condições bélicas financeiras para sustentar as colônias que eles mandavam. Mas eles também não podiam abrir mão dessas colônias porque eles tinham interesse no petróleo que como bem a Aline falou hoje eu sei que Israel não tem petróleo ali mas na época poderia ter é um potencial. Então nesse aspecto o que eles tinham que fazer? Eles tinham que colocar como chefe dessas ex-colônias pessoas que fossem subservientes aos próprios europeus. E quem seriam essas pessoas? Bom, em primeiro lugar tinha que ser gente que tinha força no Islã porque nessa época muitos estados árabes muitos sheiks já tinham condições financeiras então começaram a desenhar por exemplo os famosos Emirados Árabes. Olha, fica de presente para essa família de sheiks aqui. A Jordânia vamos dar aqui para a família ou semita. Tá certo? Então vou lotear para famílias. O único povo que no passado realmente teve um país aqui e foi expropriado das suas terras era o povo judeu. tchau. tchau. Tchau, tchau.